As polícias federal e rodoviária prenderam 129 quilos de cocaína durante a operação Impacto na rodovia Arlindo Bétio, em Rosana. A droga era transportada em um caminhão com placas de Itaporama, Mato Grosso do Sul. Segundo a polícia rodoviária, durante fiscalização, a droga foi encontrada na cabine do veículo, sobre a cama e laterais da cabine. A ocorrência foi apresentada na delegacia da Polícia Federal de Prudente. O homem segue preso à disposição da Justiça.